Olá, bom dia, são cinco e meia da manhã precisamente e do dia 30 de setembro de 2022 Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos e o nosso canal do YouTube E com os agradecimentos iniciais, para não interromper o vídeo, eu sinto muito, procurei por todos os meios fazer vídeos mais curtos Mas o assunto não permite, então eu tenho feito vídeo de uma hora, é o mínimo que eu posso fazer Você, peço desculpas, porque acho que nem todo mundo tem tempo de ver esse vídeo, de uma hora E ver um pedaço Mas, não tive outro modo, porque o assunto é vastíssimo Eu estou contando a história do mundo E com os agradecimentos aqui aos inscritos no canal Aos visualizadores Aos que se inscreveram no Colégio Magos Caldeus E aos meus oito irmãos que me tornecem É a coisa que eu fiz em mim E eles não têm aula de aula Quer eu dê, quer não dê aula, eles depositam na minha conta E eu tenho assim uma vida digna Então, esses agradecimentos Nos fizeram chegar ao programa de monetização do YouTube Que eu não sei o que é Nem foi o motivo de eu ter começado a gravar esses vídeos Eu já gravei cerca de 500 vídeos para o YouTube E o que foi que me fez, que me motivou A começar a gravar vídeos para o YouTube Primeiro Uma grande quantidade de vídeos cheios de mentiras De façantes, de patifes Que não entendem do que falam Que falam daquilo que não sabem E ensinam o que não fazem Então, eu estou registrado no YouTube Lá tem um registro Eles perguntam Qual é o assunto do seu canal? Eu coloquei Discutir e contestar assuntos polêmicos e duvidosos Então, eu tenho licença Para criticar Leandro Karnal, Maria Pereda Olavo Carvalho E quaisquer outros Porque eu estou credenciado Eu estou matriculado no YouTube Com esta finalidade Meus vídeos são educativos E tenho a intenção De levar a verdadeira educação Para aqueles que o visualizarem E por que eu tive essa ideia? Eu tive essa ideia Porque eu estudei história nesse livro Esse foi meu livro de história A editora Cipione A editora Cipione O autor é Cláudio Vicentino E o nome do livro é História Geral Muita gente estudou Tinha um outro também Eu estudei O outro eu não tenho mais Armando Souto Maior História Geral E eu descobri Que tudo Ou a maior parte das coisas Que estão aqui Que foi Ensinada a mim E a minha geração É mentira Então Eu me senti na obrigação De dizer isto E de dizer isto Para a maior quantidade De pessoas possível E aí Esse foi O motivo Essa foi razão De eu ter criado Um canal no YouTube Com a intenção De estar registrado De discutir e contestar Temas polêmicos E controversos E de criticar Os autores Dos vídeos Que Não estão dizendo A verdade Contanto que eu prove isto E não Atinga a moral deles E não Denigra A moral de nenhum deles Esse é o meu registro No YouTube Essa é a minha função É a minha missão Então Estamos fazendo A série Projeto Caribu Foi assim que eu denominei Porque Por causa do Caribu Vocês já conhecem De sobra E no Projeto Caribu Tem uma sala especial Chamada Colégio dos Magos Caldeus Para aqueles que quiserem Se inscrever E terá aulas particulares Nós já temos 15 alunos E não passou dessa quantia Eu acho que está bom Não deve passar Então O que foi que nos ensinaram Bem Vamos dar uma Vista rápida No livro Depois de mostrar o seguinte Quando eu Era ainda Muito jovem 6 anos de idade Eu tive contato Com uma Cultura Com uma civilização Que Hoje Para mim É familiar Essa civilização Moram No No Isso que se chama Atlântides Já falei para vocês A gente começou Na Alemúria E agora Estamos falando Da Atlântida Aqui está Então O Círculo Polar Antártico Então É aí que eles moram E são descendentes Eles Moram Os pais deles Moravam aqui E Eles influenciaram A humanidade Como anjos Se apresentavam Como anjos E eles Tinham Uma intenção Fazer com que A humanidade Fosse Irmanada Ou seja Que os homens Se tratassem Como irmãos Essa era a intenção Deles Porque dentro Da hierarquia De poderes Eles são Os mais próximos De nós Junto com Os elementais Não são Elementares Porque os elementares Já morreram Os Atlântides São imortais Como os anjos Só que os Atlântides Têm o corpo humano E os anjos Não têm o corpo humano São de pura luz E Então A hierarquia divina Segundo A anatomia esotérica Ou seja As ciências Que eu me Especializei Então a ciência A hierarquia divina Tem muitos degraus E Abaixo De todos os degraus Estão Os Atlântides E os elementais Os elementais Aparecem como Bolas Globos Coloridos Vermelho Verde Amarelo E azul Os Atlântides Aparecem Aparecem como Levaram 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 Dissemos aqui a vocês Levaram o ser humano Dentro do possível Porque eles não podem Ir contra o nosso livre-arbítrio Levaram o ser humano Até Momentos Desse ponto de vista Moisés Moisés É um grande inimigo Dos Atlânticos Embora ele diga Que seja Representante de Deus Então Aqui estaria O mundo conhecido O mapa do mundo conhecido Na época Antiga Por volta do ano 3 mil A 5 mil A de Cristo E aqui Vai se passar Toda a história Da humanidade A gente vai começar Pelo Egito E no Egito Existem as famosas Pirâmides do Egito Que foram construídas Pelos Atlântides Foram não Somente a pirâmide De Kelps As outras Não Aqui nós já pulamos Do Egito Nós já passamos Para A Grécia Isso aqui é Alexandre da Macedônia Então Aqui é o Egito Nós temos aqui O Vale dos Reis A pirâmide de Kelps Então Estamos no Egito E Aqui Vemos Alexandre Da Macedônia Não se preocupem Que nós vamos Dar nos mapas Exatamente Onde fica Cada uma Dessas coisas Cada um Desses povos E O grande sonho Dos Atlantes Era levar o homem Para A A Paz A primeira coisa Que me deixa indignado É abrir Hoje Esse livro E ver Essa palhaçada Que foi montada Dizendo que o homem Veio do macaco Primeiro O Ramapitecos Depois O pitancotrepos Depois O astralopitecos Depois O homo erectus Depois O homo Deneadertal E depois o homo sapiens Tudo isso aqui é mentira Tudo isso é mentira Então nós Nós somos ensinados Nós somos educados Na mentira No engano E no erro Isso me revoltou E me fez fazer Uma revisão da história Essa revisão da história Começa aqui no Egito E os atlantes Tentaram Civilizar o Egito Construíram a pirâmide De Kelps E fizeram Vamos dizer assim Ensinaram A um grande sacerdote egípcio Chamado Tote Uma grande sabedoria Mas Esse sacerdote Não conseguiu mudar A cabeça Dos Contemporâneos dele De maneira que Termina Assim Os Os grandes Egípcios Aqueles que conseguem ser Violentos Guerreiros Aqui nós temos Amenófis IV Aqui em cima E aqui embaixo É Akenaton Todos eles Baseados na força Quer dizer A força do 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 direito Cede ao direito Da força Isso é exatamente O oposto Do que os atlantes Queriam Aí eles tentam Outra civilização Grécia Na Grécia Eles encontram Alexandre da Macedônia Alexandre se acha Filho dos atlantes Então Os atlantes Habitavam no Monte Olimpo Isso é verdadeiro Viu Não é mito não Está meio Mitologizado Mas não é mito E ele Nunca foi vencido Em uma batalha Então Ele conquista O mundo Conquista O mundo A começar Pela Pérsia E os Persas Eram Imbatíveis Invencíveis Mas Alexandre Vence E Nós vamos Mostrar a vocês Como é que foi Mas A maior parte Da nossa história Vai acontecer aqui Na Mesopotâmia Chamada Região Entre Rios Está aqui Olha Deserto da Arábia De onde Moisés Nunca devia ter saído Moisés Se tornou Um criminoso Moisés Se tornou Um assassino Moisés Se tornou Um sanguinário Porque ele Saiu do Egito Tirando Servos E levando Para O deserto Da Arábia Passou pelo Monte Sinai Que é esse Verdinho aqui Né Em 40 anos E depois Ficou aqui No deserto Da Arábia Caminhando 40 anos Nunca devia ter Saído daí Mas acontece Que ele Teve um sonho Esse sonho Dizia ele Que ele devia ser Colocar O povo dele Como sendo Dono Dono Do mundo A começar Está pela Palestina Que é Essa região Aqui Egito Em verde E logo Na sequência Palestina Aqui nós temos O mar Mediterrâneo E aqui nós temos O Golfo Pesto Então do ponto De vista Dos Atlantes Moisés Moisés foi um criminoso Moisés foi um sanguinário Foi um assassino Mas Ele Era motivado Por um ideal E segundo a crença Dele Ele tirou Um terço Dos servos Egípcios Não era escravo Não Um terço De servos Egípcios Daqui Do Egito Tirou daqui Para levar Para Ao deserto Da Arábia Nunca devia Ter saído Daí Mas ele decidiu Conquistar Essa terra A Fenícia A Palestina E a Síria Ele decidiu Ele acha Que isso Foi Uma coisa Boa E poderia ter sido Se ele tivesse Feito isso Em paz Porque Jesus Cristo Disse que Bem-aventurados São os pacíficos Porque herdarão A terra Mas acontece Que Ele fez Pela maneira Mais brutal Possível Então Ele Jamais Conquistou A Palestina Jamais Nem ele Nem Josué Por outro lado O Egito Conquistou E Depois O Egito Foi conquistado Pelos É É Pelos Gregos Exatamente Por Alexandre Da Macedônia Alexandre Que se achava Filho De Apolo Ou de Marte Eu prefiro Dizer que é de Marte Isso é verdade Estou contando a verdade Nasceu aqui Agora vamos Aparecer os mapas Aqui nós temos A Grécia Aqui nós temos A Grécia Continental E a Grécia Peninsular Peninsular Não Insular Porque a Grécia É uma península Península É quase ilha E aqui nós temos A Grécia Insular Ilhas Então a Grécia Continental É um continente E a Grécia E a Grécia É insular São ilhas E aqui Do lado Nós temos Um território Que se considera Grego Chamado Macedônia Daí da Macedônia Vai sair Alexandre Que a mãe dele Convence que ele é filho De Marte Ou de Apolo E convence ele Disso E ele Realmente acredita E tu és O que tu crês E ele Nunca Perdeu Uma batalha Isso Eu aprendi assim Não Eu aprendi que ele Era realmente É Um grande guerreiro E que conquistou isso Porque Ele era bom Ele era valente E Ele nasceu Para conquistar o mundo Então Assim Nós Aprendemos Mas Existiam pessoas Que vinham ao mundo Desta maneira Aqui nós temos Um pequenino retrato Do maior poeta Grego Chamado Homero Homero escreveu Dois poemas A Ilíada E a Odisseia A Ilíada É a guerra de Troia E a Odisseia É a volta De um herói da guerra Chamado Odisseu Ou Ulisses De volta Para Grécia Ele era da mesma Terra de Alexandre Portanto Ele vai voltar Para aqui Ele sai daqui Para vingar O rapto De Helena de Troia E ele volta Para aqui Mas Homero Não era O maior homem Da Grécia Nós temos outros Por exemplo Aqui nós temos De novo O mapa Mostrando O que a Grécia Era A expansão Da Grécia Ela queria conquistar Tudo isso Mas não conseguiu Mas conseguiu Conquistar Uma grande parte E ela conseguiu Fazer uma legislação Muito bem feita Para a época Aqui é Solon Legislador grego Que estabeleceu No Código de Lei Dele Que cada cidadão Livre Deveria ter 90 escravos Isso na época Era considerado Adiantadíssimo Então Se eu sou Cidadão livre E eu sou rico Eu tenho direito Eu tenho direito A ter 10 escravos E isso Pela força Então Houve um homem Que não Concordou com isso E esse homem Se chamava Sócrates Enquanto Alexandre Saia da Grécia Saia da Macedônia Aqui ó Saia da Macedônia Para conquistar o mundo Por vários lados Está vendo Pela direita E pela esquerda Aqui Ele vai conquistar Os próprios gregos Os Irmãos de raça dele E aqui Ele vai conquistar A Pérsia O império O grande império persa Que tinha ouro à vontade Isso É verdade Ele conquistou Ambos Ele conquistou os gregos E ele conquistou os persas E ele queria conquistar a Itália Que está aqui Mas não deu tempo De chegar aqui Não conseguiu Mas a Itália não era nada Não valia nada Então ele não foi Bom Depois de Alexandre da Macedônia Nós temos então aqui Roma Roma conquista As conquistas de Alexandre É a herdeira de Alexandre E Roma vai usar Um personagem Que nós já conhecemos Que eu Sei pelos Atlantes Que ele viveu no ano Sem Mas a história Diz que ele viveu No ano 500 Não importa O nome dele É Arthur E ele vai Tentar Conquistar A Bretanha Que é A Inglaterra E ele vai conseguir Roma Está aqui Na Itália De repente Ela se torna Importante E ela vai Se expandir E a Inglaterra Está aqui E o que Que acontece Roma vai usar Todos os meios Para conquistar o mundo Aqui está A cidade De Roma O centro Dela Era aqui Na Itália A Itália Parece uma bota De Sato Alto E então Governada Por um Senado Por senadores Aqui nós temos O Senado Reunido Discutindo as leis Seria o nosso Congresso hoje E aqui nós temos Ruína da cidade De Roma Tudo isso eu aprendi Vocês também Mas Roma Quer conquistar A Inglaterra E ela não tem Capacidade para isso Então ela vai usar Um gaulês Aqui nós temos Europa E aqui nós temos Galia Galia Era o nome Da França Atual E ele vai Ela vai usar Um gaulês Chamado Arthur Para conquistar A Bretanha A Bretanha Era uma terra Especial Porque os bretães Tinham sido iniciados Pelos Atlantes Lá na sede nórdica Polar Deles Então eles tinham Um conhecimento Muito grande E Roma Conquista O Egito Roma Conquista A Europa Civilizada Roma Conquista O norte Da África E Roma Através de Arthur Conquista A Bretanha Agora A pergunta é O que foi Que os romanos Fizeram Com Aquilo que Eles conquistaram Fizeram Uma bagunça E Viveram As custas Da exploração Como os Estados Unidos Fez As custas Da exploração Dos povos Que eles conquistaram Então os Estados Unidos Hoje É mais ou menos O que foi Já não é mais Mas foi Aqui nós temos O maior imperador romano Chamado Augusto O nome do latismo dele Era Otávio Mas ele Foi filho de Júlio César Adotivo E ele criou A Roma Que nós conhecemos E aqui nós temos Com os olhos Com os olhos furados Por causa A estátua Ficou ao tempo Ao relento Durante muito tempo Constantino Que é quem vai fazer Uma coisa notável Constantino Vai se converter Ao cristianismo Então O que é cristianismo? Até então Nós estamos falando De Grécia Estamos falando De Roma Estamos falando De Alexandre Estamos falando Da civilização antiga Estamos falando Da Bretanha E agora surge Um homem chamado Constantino Esse homem Se converte ao cristianismo Através de uma iniciação E os atlantes Mostram para ele Uma cruz E dizem a ele A ele Que se ele Colocar aquela cruz Nos escudos dele E ele seguir Esse homem Que é Jesus Cristo Ele Vencerá O mundo inteiro Mas A ideia dos atlantes É que ele faça isso Pacificamente De certa forma Ele fará Porque naquela Mesma noite Ele se converte E ele raspa Os escudos romanos E pinta A cruz Com isso Ele Completa Aquilo que tinha sido Feito por Arthur Aqui nós temos Um mapa Da Europa Do Império Romano Tudo que está colorido Aqui É Império Romano E aqui nós temos A ousadia Da Bretanha Veja A Bretanha É uma alhazinha Meleca Será que eu vou conseguir? Os livros Deu tanto mexer A Bretanha Está Aqui É uma ilhazinha Meleca Bretanha Mas só que ela foi Educada pelos atlantes Que estão aqui Na Noruega E a Bretanha Com os poderes Que ela tem Ela recebe Poderes Ouros Paus Espadas E copas Que são O que hoje No tarot São quatro Poderes mentais Inteligência Vontade Memória E sensibilidade Pede oures Ela desafia Roma Invade as terras De Roma Então Quando ela invade As terras de Roma Roma Usa Um dux Ou seja Um guerreiro Muito corajoso E famoso Chamado Arthur E Faz com que ele Através de guerras Aqui Era a maneira Como eles Faziam isso Essa zurra Toda aqui É para representar Povos em guerra Soldados Matando soldados Isso chama-se Um alto relevo Então Arthur Conquista a Bretanha Assim Porque a Bretanha Ousou Desafiar Roma Invadiu O território Que Roma Tinha conquistado Lembram? Saiu lá Do pedacinho Dela Primeirinho Em vez de ficar lá Mas isso Não foi A vontade Dos Atlantes O que os Atlantes Queriam Eles tiveram Os pais deles Foram destruídos Por uma catástrofe E eles se mudaram Para a Antártida A Groenlândia E aí Nesse local Eles Começaram A Reeducar Os povos Para conquistarem O mundo E fazer Um reino De paz Então A ilha Onde eles Faziam isso Já disse A Islândia E a primeira Cidade O primeiro lugar Foi a Grã-Bretanha Isso aqui tudo Era o Império Romano E A personagem A pessoa Que eles usaram Para poder Conquistar A Bretanha Chamava-se Arthur O Gaulês Isso aqui Era chamada As Gálias Hoje é França Isso aqui é Espanha Todos os dois São celtas E nós somos Descendentes dos celtas Então nós somos Descendentes de Arthur Esse Arthur Apenas queria Ser um homem Grande Como todos os Da época dele Mas acontece Que ele teve Também Um mago Chamado Merlin Que é Midrim Em Celta E Que foi Vindo Daqui De Avalon Que é A Islândia Atual E Porque A Noruega Os Atlantes Não levavam Ninguém Para lá E vieram Para cá Já estou Dizendo O que é Verdade Não foi Assim que Eu aprendi Então Assim A Grã-Bretanha Se torna Domínio De Roma E o que Roma vai Fazer com a Grã-Bretanha Vai explorá-la Vai Estabelecer Impostos Vai Fazer com Que Eles Paguem Em Ouro Como Fizeram Com a Pérsia Como Fizeram Com o Mundo Todo E Como Estados Unidos Eles Vão Viver Uma Vida Maravilhosa As Custas Da Desgraça Alheia Assim O Homem É Até Hoje Quer Seja França Que Domina Já Foi Nós Ficamos O Brasil Foi uma Prostituta Que rolou De cama Em cama Primeiro Na cama Dos Franceses Foi Dominado Pela França Depois Dos Ingleses Foi Dominado Pela Inglaterra Depois Pelos Americanos E Agora Estamos Saindo Das Mãos Americanos Não Sabemos Quem Vai Vencer Dia 4 Sábado Vai Começar A Terceira Guerra Mundial Provavelmente Porque Vladimir Putin Vai Receber Solenemente Sábado Olha Só Sábado Estou Gravando Esse Vídeo Hoje Sexta Feira E Amanhã Sábado Vladimir Putin Já Prontou Moscou Toda Tem um Vídeo De Malandro E Playboy Que Diz Que Moscou Está Em Festa Porque Os Territórios Anexados Da Ucrânia A Rússia Os Representantes Desses Territórios Governadores Irão Até Moscou Para Assinar Um Documento Solene Um Livro Enorme No Parlamento Russo Chamado Duma Duma Em Russo Quer dizer Congresso Parlamento E Através Dessa Assinatura Quando Eles Assinarem Isso Oficialmente Eles Estarão Declarando Que Eles Decidiram Ser Cidadãos Russos Joe Biden Presidente Dos Estados Unidos Que está Gagá Está Caindo Não Sabe A última Vez Que ele Apareceu Na Televisão Ele Ficou Rodando Feito Um Peru Sem Saber Se É Para Direita Ou Para Esquerda Mas Ele É Boneco Do Rothschild Isso Já sou Eu Já estou Entrando Na Minha História É Difícil Contar Mentira Então Aqui Está O Grande Uma Pequenina Ilha Aqui Ela Ousou Invadir Os Territórios Que Roma Já Tinha Conquistado As Gálias Que A França A Alemanha Os Teutões E A Península Ibérica E O Norte Da África Ela Não Chegou Lá Mas Ao Fazer Isso Ela Atraiu Para Si A Ira De Roma E Roma Mandou Contra Ela Um Grande Guerreiro Chamado Arthur Que quer dizer Urso Terrível Arthur Tinha sido Educado Pelos Atlantes E ele Possuía Poderes Muito Grandes Então Ele Tinha Mirde Em Celta Merlin E Com a Ajuda De Merlin Ele Consegue Facilmente Vencer Roma Vencer A Betânia A Betânia Passa a Ser Uma Possessão Da De Roma E Aí Nasce No ano 100 Por isso que eu digo Que é no ano 100 Nessa época Nasce Um homem Que foi Crucificado Chamado Jesus De Nazaré Que Arthur Não tem a Menor Noção Que ele Existe Porque ele Está Lá Na Terra De Moisés Na Palestina Não vou Voltar O Mapa E Esse Homem Dizia Foi Crucificado Como Sócrates Na Grécia Sócrates Morreu Tomando Siculta Foi Condenado A Morrer Porque Pregou Contra Guerra Era Contra Guerra Foi Condenado A Morte Se não Podia Ser Contra Guerra A Guerra Era Uma Instituição A Maior Instituição Da Antiguidade Era Guerra E Sócrates Foi Condenado A beber Siculta Porque Como Castigo Para Morrer Porque Ele Era Contra A Maior Instituição Que Era Guerra Jesus Também Foi Condenado A Ser Crucificado Porque Ele Pregava A Paz Então Sócrates Jesus Cristo Tem Alguma Coisa Em Comum Vamos Aparecer Depois Outras Pessoas Também Tão Santas E Boas Quanto Eles Mas O que Acontece O que Acontece É Que Roma Prospera E Se Torna Uma Fonte De Riquezas Os Cidadãos Romanos Passam A viver Nababescamente Porque Conquistaram O mundo E Do mesmo Que os Estados Unidos Exploraram O Brasil Exploraram África E Fizeram Tudo Isso Então Roma Explorou O mundo Todo E Aqui Nós Temos Um Cavaleiro Aqui Poderia Ser Arthur Aqui Poderia Ser Valeriano Trajano A verdade É que Javé Vingou Jesus Ou seja Crucificar Os Judeus Induzidos Por Esdras O Escriba Que Tinha Vivido Algum Tempo Antes E Tinha Planejado A Mesma Coisa Que Moisés Ele Ele Reforçou O Plano De On Es Então Vamos Dar Uma Paradinha Aqui Para Dizer A Vocês Agora O Que É A Verdade Vamos Interromper A Mentira E Vamos Agora Mostrar A Verdade Que 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 Nos Interessa Então Arthur Tinha Quatro Poderes Quatro Grandes Poderes Esses Poderes Não Eram Somente Mentais Esses Poderes Na Época De Arthur Eram Reais E O Que Eram A Espada De Nuadu Invencível Ele Jamais Foi Vencido Que Pertenceu A Um Ancestral Dele Da Grã-Bretanha Ancestral No Sentido De Um Guerreiro Com O Nome De Calibur E Quando Ele Arthur Pegou Essa Espada Ela Tinha Sido Quebrada E Emendada E Se Chamou Excalibur Ex Porque Era Calibur Além Da Espada De Calibur Ele Tinha Também O Bastão Que Despedia Raios A Ponta Desse Bastão Não É De Mármore Como Eu Disse É De Marfim E Ele Tinha Um Bastão Que Despedia Raios Como Elias Também Ele Tinha Uma Coroa De Fato Os Romanos Fizeram Dele Rei E Ele Se Tornou Rei Então Ele Botou Coroa Na Cabeça E Se Tornou Rei A Pedra Real Ele Tinha Então Foi Reconhecido Como Rei Dos Celtas E Portanto Da Bretanha Que Ele Tinha Conquistado Para Os Romanos E Passou A Ser O Maior Amigo Dos Romanos Mas Ele Morreu Dentro De 100 Anos Ou Seja Ele Só Viveu Entre 45 E 60 Aproximadamente No Máximo E Morreu Mas Deixou O Legado Para Roma Aquilo Que Ele Conquistado Isso Nós Temos A Vocês Aqui Nós Temos Duas Representações Do Homem Que Era Chamado O Deus Crucificado Jesus De Nazaré Que Como Sócrates Morreu Porque Dizia Que O Pior Mal Do Homem É A Violência O Homem É O Eu Sou Pintor E Deixei De Pintar Mas O Último Quadro Que Eu Pintei Foi Uma Cópia De Um Santinho Que Mostra A Figura De Jesus De Nazaré No Monte Das Oliveiras Antes De Ele Ele Está Orando No Monte Das Oliveiras Jerusalém Está Lá Embaixo Eu Apenas Sugeri Olha Ele Está Numa Pedra A Mão Dele Está Numa Pedra Ele Está Orando Olhando Para Lua Pedindo Ao Pai Que Dê Forças A Ele Para Suportar O Que Vai Vir Ele Sabe Ele É Mais De Que Um Atlante Ele É Mais De Que Um Anjo Ele É A Cópia Do Pai Celeste Do Caribu Que Nós Já Mostramos A Vocês Esse Foi O Último Único Quadro Que Eu Guardei Para Mim Os Outros Eu Dei Tudo Então Esse Homem Para Mim É O Maior Homem Que Já Existiu Maior Do que Sócrates Maior Do que Buda Maior Do que Todos Os Outros Então Ele Tem Poderes Ele Não Precisa Da Espada De Nuadur Ele Não Precisa Da Lança De Lug Ele Não Precisa Do Caldeirão De Dagda Ele Não Precisa Do Recipiente De É É O Caldeirão De Dagda Recipiente De Dagda A Pedra Real Ele Não Precisa Mas Ele Decidiu Usar Ele Decidiu Usar Com O Símbolo Da Doutrina Dele A Taça Ou Seja O Recipiente O Caldeirão De Dagda Nós Temos Aqui Dois Livros Que Falam Sobre Isso Jesus Na Noite Em que Ia Ser Entregue Pegou A Taça Era Páscoa Judaica Tomou Em Suas Mãos Ela Estava Cheia De Vinho Deu A Seu Discípulo Diz Tomai Bebei Todos Vós Esse É O Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova Eterna Aliança Que Será Derramada Por Vós E Por Todos Os Homens Para O Perdão Dos Pecados Fazer Isso Para Celebrar A Minha Memória Com Isso Ele Sabia Que O Homem O O Mataria De Nizam No Calendário Judaico Mas Durante Toda A Vida Ainda Hoje Estão Matando Jesus Cada Homem Que Mata Jesus Mas Ele Sabia Disso Contudo De Todos Os Quatro Objetos Ele Escolheu A Taça Porque É O Símbolo Do Sentimento Nobre De Um Coração Amoroso O Amor Universal E Aí Surge A Lenda Do Graal Que Vai Usar Arthur Mas Vai Se Vai Usar Ter Vai Usar Arthur E Vai Usar Outro Personagem Que Nós Vamos Chegar A Ele Rapidamente Apesar De Esdras Não Querer Mas Nós Vamos Chegar Que Se Chamará Carlos Magno Então Esdras É O Contrário Ele É Segue A Linha De Moisés E Ele Então Aqui Está Dito Não É Por Mim É Por Ele Esse Livro É Judeu É Escrito Por Judeus E Aqui Está O Plano Dos Judeus Descrito Por Esdras Alterar As Escrituras E Interpretação Das Escrituras No Livro Chamado Amishnah De Tal Maneira Que Favore Os Ricos E Explore Os Pobres E Ele Faz Isso Ele Conquista O Templo De Jerusalém Ele Altera A Interpretação Dos Textos Ele Confessa Tudo Esse Livro Aqui Diz Tudo Isso Aqui Então Moisés Já Tinha Feito Isso Mas De Uma Maneira Mais Sutil E Com Boa Fé E Esdras Faz Isso De Mal De Maldade E Funda As Regras De Explanação Que São Seguidas Pelos Sectários Dele Que Vão Governar A Palestina E Indiretamente Governar Roma Eu não sei se vocês sabem Mas Roma Era Governada Pelos Escribas Pelo Sinédrio De Jerusalém Por que? Porque Esdras Tinha Criado Uma Ordem Secreta Chamada Sicários Olha Ele criou Os Fariseus Ele Criou Os Os Escribas E ele Criou Sicários Aqui Nós temos Um livro Atual Surgiu Na Rússia Os Protocolos Do Sábado De Sião E esse livro É atribuído A Esdras Então Eu acredito Que seja Mas Muita gente Diz que não Discutem Que não E aqui Estaria um plano Para fazer O mesmo Que Os Atlantes Queriam Conquistar O mundo Só que Os Atlantes Queriam Conquistar O mundo Pela paz Através Da conciliação De uma Negociação Que vai Aparecer Na lenda Da távola Redonda Que vai Usar Como símbolo O grau O grau Será o centro Da távola Redonda O símbolo Do coração Dedicado A bondade E ao amor Universal Que vai ser Divulgado Pelos Rosa Cruzes E pelos Martinistas Aqui nós temos O livro De Claude de Saint-Martin O ministério Do homem Espírito Aqui nós temos Um livro De Martinet de Pasquali Tratado Da reintegração Dos seres E aqui nós temos Um livro De Max Heindel Conceito Rosa Cruz Do Cosmos Essas ordens Tentaram Implantar A filosofia Do santo grau Ou seja Tentaram Por todos os meios Convencer a humanidade De que através Da paz Do amor Universal Da fraternidade Da irmandade De todos os homens Nós conseguiríamos Uma terra pacífica Porque A terra é capaz De alimentar Seis vezes mais A quantidade De pessoas Que ela alimenta Mas acontece Que não é o que Esas quer Nem é o que Moisés quer Moisés quer Que os judeus Sejam superiores A todos Moisés quer Que o mundo Seja governado Pelos judeus Ele diz Claramente No livro Do Êxodos Ele diz Claramente No livro Do Gênesis Abraão Sai de Ur Dos caldeus Recebe de Deus A promessa De governar O mundo E está na Bíblia Praticamente Todos os livros Escritos Com o nome De Javé Como Deus Prometem Ao judeus O governo Do mundo Moisés Mata Assassina Esfola Homens Mulheres E crianças Portanto É um sanguinário É um assassino Ele nunca Devia ter saído Da 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 Arábia Devia ter tirado Os servos Egípcios Devia Ele libertou Um terço De servos Não eram escravos Tá Tá errado Se vocês pensam Que eram escravos Aquela história Da escravidão É mentira Era um servo Era um felaz E esses homens Que queriam sair Saíram com ele E foram para Península do Sinai E lá ele ficou E foi iniciado Por Getro Numa iniciação Bonita Mas uma iniciação Duvidosa Porque depois Ele vai Achar Que aquela iniciação Vai tornar Ele O homem mais Poderoso Do mundo E ele vai Passar esse poder Para Josué E Josué Vai passar Para o seguinte O seguinte Para o seguinte Essa é a ideia dele Que vai gerar Os famosos Protocolos Que Alguns Discutem Dizendo que não é verdade Mas seria O plano De Moisés Atualizado Por Esdras Eu tenho aqui A edição Príncipe Italiana E eu tenho A edição Aqui Vulgar Bom Fazendo Para fazer isso Ele teria que Explicar A ideia De Deus De um modo Muito particular Deus gosta Mais do judeu De que dos outros povos Deus quer Que os judeus Conquistem a terra De qualquer maneira Pelinguando Pelengodo Pela mentira Principalmente Pelo dinheiro Porque os banqueiros Todos são judeus A família de Rothschild É a família Dos judeus Com isso Estamos saindo Do plano Original Dos Atlantes O plano Original Dos Atlantes Que Estão Moram Estão lá No círculo Polar Ártico Agroelândia O plano Deles É conquistar O mundo Pela paz Mas acontece Que Eles não vão conseguir Eles vão Fazer com que Aqui está Um quadradinho Já mostrei A Groelândia Seja O centro Chamado Hiperbórea E a Islândia Seja Avalon E aí Aí vai ser Na lenda de Arthur E da Tava Redonda Vai aparecer Mas Acontece Que o plano Deles Fale Então Eles não conseguem Porque eles respeitam A vontade humana E porque E por que Pessoas Como Moisés E Esdras Interferem Alexandre César E outros Vão interferir E vão querer conquistar o mundo Pela força E a ideia do Graal E a ideia do Graal Vai aparecer Nós ainda não falamos dele Com Carlos Magno Ainda vai aparecer E Os Rosacrucianos Os Martinistas E os Martinezistas Vão tentar Convencer o mundo De que O Graal Terá que se tornar Uma realidade Ou seja O amor universal A fraternidade humana É quem vai Tornar O homem Uma única família E a terra A terra a paz Para isso É necessário Conhecer alguma coisa Porque Hoje Aqueles objetos A espada De 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 Noadu A lança De Lug O Caldeirão De Dagda E a pedra Do rei Não existem Mais como coisas São apenas Símbolos Nas sociedades Secretas Mas existem Na mente Das pessoas Que querem Os Atlantes Concedem E aí É preciso Conhecer Alguma coisa Mais Que Todos os Rosacruzes Sabem Todos os Martinistas Sabem Todos os Martinistas Sabem E todos Aqueles que Conhecem Uma coisa Chamada Cristianismo Esotérico O que É que Existe um Plano Material Que é o que Nós estamos Aqui Onde tem O homem de Carne Osso e Pescoço Que esse Plano Astral Tem Um outro Plano Que é Lá O plano Material Tem um Plano Astral Esse Plano Astral É invisível E aqui Aqui está O corpo Do homem Em Amarelo Material E aqui Está o corpo Do homem Branco Que é O corpo Astral E esse Corpo Astral Ele tem Propriedades Que o corpo Físico Não tem Uma dessas Propriedades É fazer Com que O controle Do corpo Seja total Eu posso Controlar Meu corpo E fazer Dele Aliás Eles dizem Que não são Não é um corpo Só Eles dizem Que são sete Mas Aqui está Né O físico Astral Mental Búdico Nivânico O Paranivânico E o Mahaparanivânico Mas tem Subdivisões Ó Está vendo O mental Está dividido Em Arupa E Rupa Dois O astral Em astral Superior Inferior Então No final das contas Nós temos Mais de sete Mesmo aqui E Se eu desenvolver O meu corpo Astral Até O máximo Eu serei capaz De expandi-lo De tal maneira Que ele Ficará assim Eu não cheguei a isso Aqui está O corpo físico De um grande iniciado Como Jesus Como Buda E esse grande Iniciado Aqui está O corpo físico Olha os outros Corpos Deus Planos Em que ele atinge Então Ele é Uma cimentinha E aqui Está os doze Corpos Que ele possui Cada corpo Está em uma Dimensão Separada Isso é Isso é uma ciência Que os Anacusianos conhecem Que os Martinistas conhecem E que o Cristianismo Esotérico Criado por Anibesan Conhece Sem conhecer Essa ciência O mundo Jamais Seria Conquistado Pela paz Jamais Seria Vencido Pela paz Só que Esdras É Quem vai Vencer Moisés E Esdras Vão terminar Conquistando O mundo E Pela religião Pela ideologia E Nós Que não acreditamos Na violência Acreditamos No plano astral E sabemos Que os Atlantes Viajam Pelo plano astral A vontade E tem contato Com seres Do plano astral Que são chamados Anjos Diferença entre Os Atlantes E os anjos Os Atlantes Têm corpo E revestem Esse corpo De uma substância Plástica Porque a vibração Em Hertz Não é em Watts Eu falei em outros vídeos Watts Mas em Hertz Que mataria Qualquer ser humano Então aquilo é Uma capa de proteção Para não destruir O que está em volta deles Então os anjos Existem Existem vários livros Sobre os anjos E a Bíblia Menciona demais Os anjos Mas a Bíblia Não menciona Os Atlantes Contudo São reais Como eu e você Só que eles Têm A capacidade De Usar Os quatro Poderes mentais Super inteligência Super vontade Super memória Super sensibilidade E existem Seres Educados por eles Em todas as religiões Do mundo Não é um apanágio De nenhuma religião Aqui eu tenho Lixo chamado As religiões do mundo E aqui Mostra o mundo E elas E Eu faço parte De um ramo Dissidente Do cristianismo Que Anibesan Sistematizou Não fundou Chamado Cristianismo Exotérico Então eu sou um cristão Heterodoxo Não sigo O Papa de Roma Portanto eu sou um cristão Exotérico Então Eu sei Essa doutrina O duplo etérico Sei que os chakras É quem formam A aura E que o duplo etérico É maior do que a aura A aura tem somente 40 centímetros E o duplo etérico Pode ser do tamanho Do universo Porque são Doze corpos Tem que saber isto Para poder chegar Até A realizar O objetivo Do galo Então Eu Marlanfe Sou um cristão Exotérico Eu sou um esoterista Eu conheço A doutrina Oculta A anatomia oculta Eu conheço E pratico Eu conheço Os atlantes Eu converso com eles Eu tenho contato Com os anjos Eu sei Quando eu peço A Javé Uma coisa Como nos Programas anteriores No vídeo anterior A cura da orelha Da Vitória Foi feita E várias outras curas Eu curei um câncer No meu estômago Eu curei A hemorródia Que eu tinha Eu tive Uma operação Do coração Fiz uma operação Do coração Porque eu tive Um ataque cardíaco Mortal Seria fulminante Mas eu não morri E não morri Por que? Porque eu tenho O conhecimento Esotérico Que são A lança de Lug A espada De Nuadu O caldeirão De Dagda E a pedra real Estão aqui Embora vocês não vejam E não tenho Ainda Mas espero Até pelo menos Antes de morrer A capacidade De expandir O meu corpo A minha aura De tal maneira Que eu possa Atingir todas As dimensões Doze Isso é o homem Perfeito E o que é O homem perfeito? O homem perfeito É a imagem Do Pai Celeste Do Deus Crucificado Jesus Cristo Tinha esse poder Mais do que isso Então Seria É Tentar imitar Jesus Buda Zoroastro E outros Mas Nós vamos ter que chegar Até um outro homem Chamado Carlos Magno Rei da França Então Depois Quando a gente Diz assim O que é que É É Arthur Deixou Para Roma Depois que ele fez Tudo que ele fez Né Ele fez tanta coisa O que é que ele deixou Para Roma? Ora Ele deixou Para Roma A Bretanha As conquistas Dele E Roma Deitou E rolou Se tornou Uma grande Civilização E explorou Todos os povos Vamos deixar Agora esse livro De história E vamos pegar Um outro maior Então aqui Nós temos Uma estátua Que nós pudemos Atribuir A Arthur Aqui está O Pai Celeste O Pai Celeste É representado Na minha escola Por essa figura O caribu O caribu Assim O Pelecim de Assíria O homem O leão O touro A águia A águia E os anjos Então É isso Que eu quero Me tornar Jesus Cristo Foi isto Exatamente isto Foi não É Isto aqui Agora O nosso Objetivo É esse Mas eu sou Um Enquanto isso Putin De um lado E Rothschild De outro Disputam O poder E amanhã Talvez Comece a primeira Guerra Mundial A terceira Guerra Mundial Por que? Porque em determinado Momento Um homem Chamado Moisés Que depois Foi Reforçado Por Esdras Decidiu Conquistar o mundo Pela violência E deu a Josué A ordem De matar Todos Que ficassem No caminho Dos judeus E Esdras Fez isso Mas acontece Que isso não é Panagem de Moisés Ele jamais Conquistou a Palestina É uma lenda A bíblia diz Que Josué Conquistou a Palestina No livro de Josué E no livro Dos reis Desmente Se você Leu o livro De Josué Lá está dito Que Josué Conquistou a Palestina Aí você continua lendo O próximo livro Depois Josué É reis E no livro Do reis Está desmentido Que Josué Conquistou a Palestina O fato É que Vai aparecer Em determinado Momento Um homem E esse homem Vai se chamar Carlos Magno Imperador Da França Então É o que falta Esse homem Vai aparecer Na França E vai ser Tão grande Tão grande Tão grande Tão grande Que ele vai se juntar A Arter A Arthur E Ele é católico E aqui Nós temos ele sendo coroado O desenho É feinho Mas aqui nós temos ele sendo coroado Pelo Papa Rei do império Do saco império romano germânico Ou seja A coroa da realeza Ele tem A espada De Noadu Ele tem A lança de Lug Ele tem E O santo graal Ele vai tentar conquistar E aí vai ser Os romances de cavalaria Vão ser isso Mas ele vai obedecer A igreja católica Em termos Porque quando o Papa O Papa vigia ele Ele vigia o Papa Ele não faz tudo O que o Papa quer Ele acha que ele tem O mesmo poder do Papa E quando o Papa Faz alguma coisa errada Ele vai cobrar Mas ele conquista o mundo Do mesmo jeito Que Alexandre Do mesmo jeito Que Roma Pela violência Aqui está Está vendo ele Matando um rei Que não se submeteu A ser cristão Então Todos os reis Que não queriam Se submeter Ao cristianismo Ele matava Ele é francês Portanto Ele é descendente De Arthur E ele Também Ele se liga A Grã-Bretanha Porque Arte Tem os quatro objetos Que ele tem Arthur Tem os quatro objetos Que ele tem E ele tem os quatro objetos Que ele tem Principalmente o grão Então chegamos A Carlos Magno Imperador da França Aqui ele está Nesse quadro No Natal Dia 24 de dezembro Do ano 800 Ele é solenemente Coroado No Vaticano Pelo Papa E No Vaticano Não sei se é no Vaticano Ou se é na Catedral De Latrão Eu sei que ele é Coroado Rei do Sacro Império Romano Germânico E Aí A Roma Antiga Que tinha sido Tão grande Agora Se torna Bem menor Mas Se torna menor Mas de alguma maneira Ela vai passar a ser O reino de Carlos Magno Carlos Magno Agora apareceu Agora o último personagem Que faltava Na nossa história Vai aparecer Vai aparecer E ele não vai obedecer ao Papa Ele vai ser também Um pouquinho como eu Ou seja Um cristão É Como é que a gente disse aqui Um cristão É Esotérico Ou seja Ele acredita que ele é Mais ou menos A reencarnação de Davi E aí Como Davi não perdeu Uma batalha Ele também não perde Nenhuma batalha Nunca ele perdeu Uma batalha O que significa Que ele tem Escalibur A espada Está com ele Então Aqui nós temos Os cavaleiros francos Em marfim Esculpidos Aqui nós temos O doutrinador dele Gregório de Nissa Chamado São Gregório E aqui nós temos A estátua equestre De Carlos Magno Aqui ele está Aqui é ele mesmo Chegamos a ele Charlemagne O rei da França Carlos Magno Finalmente aparece Aqui está a estátua Equestre dele E No quadro anterior Nós mostramos A coroação dele Ele é coroado Herdeiro do Império Romano Então veja Arte Era rei Dos Tuata de Danã Na Grã-Bretanha Desaparece No lugar dele Surge Arthur Arthur conquista A Bretanha E dá ela Para Roma Roma Usa E abusa O Papa de Roma Se torna A maior autoridade Do mundo Passamos por cima disso Porque Não nos interessa A história da Igreja Romana E finalmente Um grande Cristão Que é um católico Que ele acha Que o Papa E ele tem a mesma autoridade Ele não se submete Ele Então termina Aqui Aparecendo Pronto Ele é um cavaleiro Medieval E a cavalaria É a maior De todas as ordens A maior Instituição humana Segundo Os eruditos E agora Apareceu Vão se fundir Agora Três figuras Artê Que é rei Dos Tuata Que tem os Quatro Objetos Arthur Que é rei Dos Celtas Que tem os Quatro Objetos E Carlos Magno Rei Dos Francos Que tem os Quatro Objetos Os Francos São Celtas Minha gente É outro nome É que o tempo Passa e vai mudando De nome Mas Carlos Magno É tão Celta Quanto Arthur Só que ele É aquela história Ele quer a paz Universal Ele quer Mas acontece Que ele vai conquistar O mundo Pela força Mostramos a vocês Aqui está Ele De novo Em outro quadro Sendo coroado Ele é ajoelhado E o Papa Coroando ele Coroando ele O que? Rei Do Sacro Império Romano Germânico O que é que é o Sacro Império Romano Germânico É o que restou De Roma Aqui o quadro Está muito ruim Mas aqui é ele Sentado no trono Então aqui ele está Reinando E talvez Eu tenha aqui O mapa Do Sacro Império Romano Germânico Então Ele vai De alguma forma Obedecer a igreja Mas de certa forma Ou seja Todo mundo Beija a mão do Papa Ele também beija Mas se o Papa Pisar na bola Ele vai lá e cobra Ele acha que ele tem Os mesmos poderes do Papa E tem E prova que tem Então agora nós temos sim Agora nós temos material completo Para falar sobre a lenda do Grau Agora nós temos Agora nós temos os três reis Em linha direta E Carlos Magno Então Vai agora Ser O governante supremo Do Império Do que restou Do Império Romano A igreja domina tudo E o Papa Aqui no centro Domina a igreja E ele Não é um santo O Papa É tão corrupto Quanto A maioria dos seres humanos Mas Essa religião Fundada por Jesus Cristo Tem homens Como Francisco de Assis Que tem Contato com os anjos E muitíssimo Mais do que eu E tem contato Com Jesus Cristo Diretamente São Francisco de Assis Falava com os animais Ele é patrono Da natureza E ele conversava Com Jesus Cristo Na hora da morte Ele vê Jesus Cristo Vindo Levar ele Então São esses Os homens Que deviam ter vencido Que as ordens Esotéricas Veneráveis Respeitáveis Verdadeiras Pregam E Se você encontrar Uma boa loja Dirigida por um grande Mestre Rosa Cruz Que vai Fazer Um trabalho Direito Nós temos aqui Max Heidel Conceito Rosa Cruz Do Cosmos Nós temos aqui Luicot de Saint-Martin O Filósofo Desconhecido O Mistério O Mistério do Homem Espírito Lindo O livro E aqui nós temos O meu preferido Tratado de Reintegração Dos Seres Martins de Pasquali O anel que eu tenho No dedo Foi tirado A partir da leitura Desse livro Então O fato é que A Matara é Os seguidores De Dezés Os seguidores De Alexandre Da Macedônia De Esdras Até o próprio Carlos Magno Se deixa levar E aí Vai ser complicado Porque Embora Carlos Magno Seja cristão Embora Ele Queira Ser Um cavaleiro Aqui nós temos O retrato De um rapazinho Que acabou de ser Sagrado Cavaleiro E ele está fazendo Os votos Mas aqui Do outro lado Nós temos A desgraça Do mundo Os Rothschild Quando começam A sua fortuna Dinheiro Na mesa Eles são banqueiros Uma família De banqueiros Agora vai ser A honra Da cavalaria Contra O dinheiro Não Isso vai gerar Essa guerra Que está aí Mas Por consequência Por quê? Porque aqueles Que são Cavaleiros Não combateriam Sem motivo Tinha que ser Justos Agora Os argentários Que é assim que Eram chamados Né Nos seus castelos Né Eles fundam Os bancos E os bancos Vão ser a grande Desgraça Da humanidade Porque Porque um banqueiro Empresta juros E empresta Juros Altíssimo Com a permissão Da igreja E os próprios Padres Aqui Bernardo e Claraval Funda a ordem Dos templários Que é discutidíssima Porque foi a primeira Ordem Que o Papa Permitiu Fazer Transações Bancárias Os bancos Foram fundados Oficialmente Na idade média Por Pelos templários Cuja Proteção Da igreja Era garantida Por São Bernardo De Claraval Monge Beneditino Chegamos então Ao final Então A igreja A nova cidade Agora De Roma É essa Então Agora tem Mais igrejas Do que casas A mulher É reintegrada No seu papel De mãe Maria Santíssima É considerada A maior De todas as mulheres E ao lado De Jesus O Deus Crucificado Ela Tem um lugar Destacadíssimo De maneira que os cristãos Tanto cultuam O Deus Crucificado Jesus Cristo Como Maria Santíssima Então Surge uma nova Ordem Mundial Essa nova Ordem Mundial Se chama A Ordem do Gal Aqui nós temos Um cavaleiro E o seu Pagem O Pagem está dormindo Qual é a obrigação Do Pagem A obrigação Do Pagem É Fazer aquilo Polir as armas Do cavaleiro E o cavaleiro Não faz nada Só luta Mas ele só luta Ele tem um código De honra Hoje não existe honra E aí Terminamos 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 Tendo Uma religião Que se chama Cristã Mas essa religião Cristã É Na verdade Uma mistura De judaísmo E cristianismo E Carlos Magno Não obedece A isso Ele se acha Igual ao Papa E ele não Obedece ao Papa Embora ele tenha sido Coroado rei Pelo Papa E a humanidade Obedece ao Papa E isso Estamos na Idade Média Agora Tínhamos tudo Agora Para fazermos A pacificação Mundial Segundo Os Atlantes Depois da coroação De Carlos Magno Que está aqui Nesse quadrinho Pequenininho O Papa Sentado no trono Coroando Carlos Magno Imperador Do que restava Do Império Romano Pronto Chegamos ao final Agora Só resta saber Como fazer Para realizar O que O cristianismo esotérico É presentado Entre outras ordens Boas Pela ordem Rosa Cruz E Martinista E Martinezista Quando O diretor Delas é sério Porque depende De quem dirige Não adianta você Botar na parede Quadro Dizendo que você É mestre E disse É doutor daquilo Porque isso é vaidade O importante É o coração Esse é o centro Da vida Do cristão O amor universal Chamado Simbolicamente O graal Pronto Agora vamos ver Como foi Que o graal Como foi tentado Ser imposta A ordem Do graal A humanidade E como foi Que ela perdeu Para os protocolos Do sábio Ou seja Infelizmente Os protocolos A espada Venceu o bastão O bastão Que é Do líder Espiritual Todo bispo Tem O seu bastão Ele leva Quando ele vai Para a igreja Ele leva o bastão Foi vencido Pela espada Hoje Putin E a OTAN Disputam O controle do mundo Amanhã Exatamente Nós vamos ver Se vai encontrar A ameaça dele Ele disse Que se Putin Anexasse A Os territórios Da Ucrânia Ele Responderia A altura O que é Responderia A altura Eu não sei Mas é amanhã Viu Então Quem está na Rússia Está em festa Segundo O Hayan Moscou Nunca esteve Tão enfeitada E tão bonita Mais do que Para as Olimpíadas Porque vai receber Agora Os governadores Da Ucrânia Que se tornaram Russos A Rússia Anexou O O leste Da Ucrânia E nós estamos À beira De uma guerra Mundial Porque os Estados Unidos E a União Atlântica Não concordam E Biden Já prometeu Que não vai permitir O que vai acontecer Só saberemos Quem viver Verá Mas Por enquanto Nós não vamos Chegar a isso Isso é o mundo A que nós chegamos Que prova o que? Que a ordem do grau Não conseguiu Prevalecer Mas nós vamos Tentar conhecer A ordem do grau Porque é muito bonito Pronto Fizemos agora Uma viagem Pela história E Tenho o privilégio De ter A lança de Lug A espada De Nuadu O recipiente De Dagdar Que é o grau Um coração nobre Rejeitei Cento e quinze mil reais Por mês Pra não Pra não me corromper Me propuseram Me corromper Ganhar cento e quinze mil reais Por mês E eu neguei E vivo pobremente Mas sou feliz Estou dizendo a vocês Não Se dividam Não Sejam Não deixem Que o lado sombrio Do seu ser Vença O lado luminoso Essa É a ordem do grau Essa é a grande Fraternidade branca Então Fizemos o nosso vídeo De hoje E chegamos finalmente Ao tão desejado Charlemagne Imperador dos francos Imperador do sacro Império Romano Germânico Ou seja Daquilo que sobrou Da obra De Arthur De Constantino E Dos papas E De todos aqueles Que construíram A cristandade O feudalismo Vamos ver agora No próximo vídeo Como vai ser Tentar Qual é a tentativa Como vai ser a tentativa De fazer o mundo Aceitar A ordem do grau Isso Isso fica Para o próximo vídeo Eu lamento Passei 16 minutos De uma hora É muito difícil Condensar tudo isso Em uma hora É E Até o próximo vídeo Muito obrigado A vocês Por estarem tolerando E o nosso canal Está aumentando Né Então Vamos até o próximo Se Deus quiser Até lá Tchau Tchau Obrigado.